Bom dia pessoal, bom dia pessoal, sejam muito bem vindos a mais um quinto dia de alvorada, um quinto dia de festa, pessoal só quero agradecer vocês que estão acompanhando os vídeos pessoal, que estão tendo paciência de olharem, aí eu sei que os vídeos estão sendo um pouco longos, mas só que infelizmente eu não tenho tempo suficiente no dia todo para pegar e editar, eu sei que ficaria bem melhor um vídeo pela manhã da alvorada e um vídeo pela noite da novena, eu acho que eu vou fazer isso com esse vídeo agora, porque o vídeo do dia 4, no caso ontem, ficou bem extenso, porque a alvorada foi para o conjunto, então fomos a pé da fé de até o conjunto, tocando, conversando e assim, transmitindo a alegria, transmitindo a vida né, porque música é vida, então pessoal, fiquem com Deus, acompanhe o vídeo, valeu! så tábils bem, é verdade? óbvio! bora, bora! bora, bora! bora, 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 bora! Maria de Nazaré 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 Amém. 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 Tchau, galera. Boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos novamente ao quinto dia de pesca. Amém. Amém. Tchau, galera. Compartei. Amém. 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 Pessoal, acabou de chegar aqui na igreja, vocês podem ver aí, só esperando o bispo aparecer né, esperando o comando aí Nathanael, a banda já está em prontidão aí para tocar cá, executaram os saudosos dobrados, estão exaustivamente ensaiados, só dali pessoal, vamos lá. 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 Pessoal. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal. Pessoal, acabamos de chegar aqui na igreja, vocês podem ver aí, só esperando o bispo aparecer né, esperando o comando aí Nathanael, a banda já está em prontidão aí para tocar já, executaram os saudosos dobrados, estão exaustivamente ensaiados na sede. Pessoal, saudade pessoal. Pessoal, vamos lá. 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 Pessoal, pessoal. Pessoal, boa noite. Pessoal, acabamos de tocar aqui a entrada do padre e o bispo na igreja e acompanhados com outros pessoais que fazem parte também da celebração. Então, minha galera, estamos juntos e vamos que vamos, né? Acompanhando essa festa belíssima de hoje. Sexta-feira, o dia que o bispo vem celebrar com o padre. Saudades, pessoal. Bora que bora. Acompanha o vídeo. Elevação. Elevação. Marcha Força Pública. Acompanha o vídeo. Acompanha o vídeo. Pessoal, chegamos mais um fim de uma elevação aí, pessoal. A primeira vez que a banda está tocando a elevação nesse período de festa. E o dia que eu fiz foi, é para vender o que eu fiz. Continue, até o final. Valeu! Pelo amor de Deus, não tem que gostar não. Como é que tu criasse o menino então? Tá claro. Marcha Brasil, pessoal. Caricol, gente comia. blackmail, gente comia. Gêmeo, gente comia. Igual de Deus. E esse aqui? A gente passa no filme. Boa noite. Vai esperar. Isso. É como é que a gente está na cozinha. Vamos lá. E sei lá, vou parar. Estranho. Eu e a minha honra da comissão. Parando... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.